Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora Não pede perdão Não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou pro coração O homem me fez chorar E me deixou num perco sem saída Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora agora O homem não chora O homem não chora O homem não chora